Isso é uma cápsula, e nós vamos falar da AgriShow, do fechamento daquela confusão toda que o ministro do Lula que ficou todo sentidinho ali, todo dolorido por dentro com a presença de Bolsonaro. No final das contas, o cara forçou o cancelamento do show da abertura da AgriShow para não ter que dividir espaço com Bolsonaro. Ele mesmo não foi na AgriShow e coisa e tal, criou uma confusão danada, e Bolsonaro fez um sucesso danado. E cheio de gente para ver Bolsonaro lá na AgriShow, cara. Muito bacana isso. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Esqui e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente vinha acompanhando esse caso da AgriShow lá em Ribeirão Preto. O show de abertura deles foi no domingo. Essa notícia já está meio atrasada aqui comigo, mas é aquilo que eu falei para vocês, vocês sabem. No domingo eu saí lá da Polônia, vim aqui para a Ucrânia e foi uma viagem de trem muito cansativa. Acabou que eu produzi poucos vídeos ali na segunda-feira. Mas agora eu estou repondo aqui as notícias desse período. Realmente essa notícia é uma notícia importante, porque mostra mais uma vez duas coisas. Primeiro, que o governo Lula esperneia, esperneia, esperneia. O ministro lá, o tal do Carlos Fávaro lá, todo ardido por dentro lá, todo dolorido por dentro, machucado por dentro. E no final das contas não fez diferença nenhuma na AgriShow. Foi um sucesso enorme. A maior feira do mundo de agronegócios. E Bolsonaro foi lá. Aí não quiseram dar palco para Bolsonaro. Olha só como é que colocaram aqui. AgriShow cancela ato de abertura para não dar palanque político a Bolsonaro. Olha só como eles são injustos. Eles dizem que a AgriShow quis cancelar porque Bolsonaro não queria ligar com Bolsonaro. Não, não foi isso. A AgriShow queria fazer um ato de abertura, queria fazer um show de abertura, justamente trazendo políticos de todas as áreas. Justamente para mostrar que o agro é muito mais importante aqui para o Brasil para ficar nessa picuinha de PT, Bolsonaro, PL, não sei o que lá. Não, o agro está do lado de todo mundo. Todo brasileiro tem interesse em manter o agronegócio brasileiro. É algo que gera muitas divisas aqui para o Brasil. É algo muito importante como um todo. Então, o que eles quiseram fazer foi justamente isso. Eles não têm culpa do pessoal do PT ficar todo chateadinho porque chamou o outro lado também. Aí que eu falo para vocês. Olha como é que é a democracia do PT. A democracia do PT é só se for ao lado deles. Não tem democracia de discussão de ideias, de compreender os pontos de vista diferentes, de abraçar várias opiniões diferentes. Não, a democracia é só o lado deles. É impressionante como é que é essa democracia que mais parece uma ditadura. Agora no PL das fake news a gente está vendo a mesma coisa. Ah, se não aprovar o PL das fake news o STF vai fazer de qualquer jeito pior ainda. Pô, bacana essa democracia que vocês trouxeram. Se o pessoal vota do jeito que vocês querem, beleza, democracia, coisa e tal. Ah, votaram diferente? Não, eles vão fazer do mesmo jeito. Eu fico pensando, e se Bolsonaro tivesse ganho a eleição? Será que ia tomar posse? Será que o STF, que o TSE ia diplomar ele, ia botar ele como presidente da república de novo? Pois é, eu tenho minhas dúvidas agora vendo essa democracia do STF aqui no Brasil. Enfim, mas isso aí é outro assunto. Eu já falei sobre esse caso das fake news em outro vídeo. Aqui na AgriShow, o que aconteceu foi aquilo, né? O pessoal da AgriShow quis fazer um show de abertura a político, convidando todas as forças políticas. E aí o ministro da Agricultura, todo sensível por dentro lá, o Carlos Fávaro, ficou com o cu ardido e não quis ir. Aí acusou a AgriShow de estar desconvidando ele. Tirou o patrocínio, obrigou o Banco do Brasil a tirar o patrocínio da AgriShow. Olha que absurdo. O Banco do Brasil, que é uma empresa estatal, de economia mista, na verdade, não é uma estatal. Então é uma empresa que tem, embora seja o executivo que determina o presidente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem por objetivo avançar os negócios do banco em si, não é fazer política. O Banco do Brasil não está aqui para fazer política. Aí quis fazer uma brincadeirinha, tirou o patrocínio e coisa e tal, achou ótimo. Isso significa que o Banco do Brasil vai perder negócios no agro-brasileiro, que é uma coisa muito importante. O próprio Banco do Brasil tem muitos dos seus negócios atrelados ao agro-brasileiro. Eu espero mesmo que tenha tirado o patrocínio, porque também isso aí vai dar um crime de responsabilidade muito maneiro para a gente aplicar no Molusco. Mas o importante aqui, a notícia que eu quero dar aqui é que tudo isso não adiantou nada. Por quê? Porque, no final das contas, cancelaram o ato de abertura, não teve lá. O Bolsonaro foi lá, meu amigo, e encheu de gente em torno dele. Cara, eu queria ver o Lula fazendo isso. O Lula só vai em lugar que é curral eleitoral, que o pessoal revista as pessoas antes de chegar, e mesmo assim ele está afastado do pessoal. Ele não fica no meio do povo como o Bolsonaro fica aqui. O cara foi recebido com um monte de gente. Ele e o Tarcísio fizeram uma festa lá no Agri-Show. Ah, não teve show principal, coisa e tal. Não, não podemos dar palanque político para o Bolsonaro. Não sei o que lá. Cara, o que adiantou? Não adianta. É isso que eu falo para esse pessoal. É esse pessoal da política brasileira, principalmente dessa elite carcomida, velha, socialista da política brasileira, está acostumado com a época em que eles determinavam os pontos de vista das pessoas. Eles bombardeavam esses pontos de vista em alguns poucos grandes canais de informação que havia, e o povo meio que ficava nisso. Talvez, se isso aqui tivesse acontecido em 2010, 2005, cara, a gente nem tinha ficado sabendo que Bolsonaro foi na Agri-Show. Por quê? Porque a Globo não ia falar disso. Aliás, a Globo não falou disso. As outras redes de televisão não iam falar disso. O jornal ia dar uma notinha de pé de página ali, talvez, sem mostrar imagem, sem nada. Ia ficar todo mundo com a impressão de que o governo ganhou essa guerra. O Carlos Favro, todo bambambam lá, todo com um cu ardito, com um cu dolorido ali, que não vou nessa abertura. E aí a abertura foi um fracasso, cancelaram a abertura. Quando não, foi um sucesso. O Bolsonaro foi lá e encheu de gente. O pessoal todo lá festejando o Bolsonaro. Isso é muito positivo, no final das contas. Mostra a força, mostra a popularidade de Bolsonaro. Tem aqui um trechinho aqui. Deixa eu... Ah, não tem palco? Sobe na colheitadeira aqui, rapidinho, para dar um alô para o pessoal. Tarcísio, 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 Tarcísio também se deu bem aí. Tarcísio, 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 Tarcísio! Ou seja, fizeram uma festa danada, meu amigo. Não precisa. O pessoal fica preocupado com isso. Mas não, hoje em dia o pessoal vê isso. A própria opinião das pessoas transparece pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Todo mundo ficou sabendo que, no final das contas, Bolsonaro foi super bem recebido. Ainda está com uma popularidade muito alta, né? E ainda mandou uma aqui que eu acho que, do ponto de vista político, é extremamente significativo isso daqui. Dois capitães incomodam muito mais. Meu amigo, ele lançou aqui o guia para o Tarcísio em 2026. É isso daí. Um capitão incomoda muita gente, dois capitães incomodam muito mais. Vocês sabem, o Tarcísio também foi capitão do exército, né? Também era oficial do exército, aliás, era tenente ou capitão? Não sei, interessa, né? A mesma coisa ali, efeito eleitoral faz zero diferença. Então, dois capitães incomodam muito mais. O Tarcísio realmente... Bolsonaro parece que está preparando o Tarcísio para ser o candidato a presidente em 2026. Acho muito positivo isso daí. Acho que pode dar um fim de vez para a esquerda aqui no Brasil, depois desses quatro anos terríveis de Lula e Alckmin, possivelmente, que a gente vai ter aí pela frente, né? Enfim, o resultado final acabou sendo muito positivo para Bolsonaro, muito ruim para o PT, e eu quero ver agora que medidas que serão tomadas pelo judiciário brasileiro com a interferência indevida do Lula no Banco do Brasil, porque isso tem que ser apurado. Isso é uma interferência de fato. Isso é algo que Bolsonaro foi acusado de fazer e nunca fez, e agora Lula explicitamente fez. Usou o Banco do Brasil para motivos políticos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.